Dona Maria de Lourdes é aposentada e presidente da Associação dos Idosos de Itaguatinga, no Distrito Federal. No início deste ano, precisou pegar um empréstimo para ajudar a filha a pagar as prestações atrasadas da casa própria. Por indicação do banco, escolheu o crédito consignado, modalidade que teve o teto dos juros reduzido para servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS há um ano. Todo mês vem já descontado. Valeu a pena porque eu ajudei a minha filha. Segundo o Ministério do Planejamento, a redução do teto de juros para o crédito consignado gerou um aumento significativo nos empréstimos dessa modalidade, movimentando a economia como um todo. Desde setembro, quando ocorreu a última redução, o teto dos juros consignados, ou seja, a maior taxa que pode ser cobrada, é de 2,05% para servidores públicos e de 2,08% para aposentados do INSS. E o volume, que crescia cerca de 0,2% ao mês, passou a crescer mais de 0,6%. Atualmente, a parcela de servidores do setor privado que pega empréstimo consignado é pequena, apenas 6%. Mas o governo estuda alternativas para aumentar esse número. Como a rotatividade no mercado de trabalho do setor privado é muito maior do que no setor público, então, o desconto em folha de pagamentos, ele não é tão garantido nas operações de créditos. Os bancos não têm tanta certeza dessa garantia. O que a gente está estudando, junto com a Caixa, que é a agente operadora do FGTS, é uma forma de fazer com que o FGTS seja uma garantia nessas operações de créditos para os trabalhadores do setor privado. Mas apesar das vantagens, como ter juros menores do que as outras linhas de crédito disponíveis no mercado, é bom tomar alguns cuidados antes de pegar um crédito consignado. Verificar se cabe no orçamento, não comprometer uma parcela significativa do seu orçamento, máximo 30%, o ideal seria até menos. E, de outro lado, não fazer empréstimos com um período tão longo, uma vez que a incerteza em relação ao futuro pode gerar um desequilíbrio no orçamento e aí uma bola de neve. Obrigado. Obrigado.